E o que é que te vem à mente, seja sincero, o que é que te vem à mente quando você ouve falar em comida de hospital? Sem graça, talvez, sem sal. Olha, e se eu te falar que isso ficou pra trás, não existe mais? Pois é, pelo menos em alguns hospitais. A gente foi conhecer dois hospitais que proporcionam verdadeiras experiências gastronômicas para os pacientes e também para os funcionários. O Hélio está há 20 dias internado neste hospital de alta complexidade. 20 dias comendo comida de hospital. Uma experiência gastronômica que ele não vai esquecer. A comida é excelente, não posso reclamar de nada, os lanches, tudo comida que eu estou parece num hotel cinco estrelas, nem estou num hospital aqui no Inque. Aqui não tem aquela história de comida sem gosto, sem cheiro e sem cor. Suelen é a nutricionista responsável pelas mais de 20 mil refeições oferecidas por mesa aos funcionários, pacientes e acompanhantes. Uma alimentação nutricionalmente equilibrada, conforme a sua prescrição médica, nutricional e gastronomicamente perfeita. Com sabor, com textura, com aroma. A gente brinca aqui no hospital até que os pacientes, eles querem fazer o almoço antes de ir embora. Então, normalmente os médicos dão alta aí perto do horário do almoço e eles querem ficar até a hora do almoço para depois ir embora, porque eles querem comer a comida do hospital. E essa experiência toda da Suelen na cozinha do hospital, ela resumiu em um livro que tem quase 100 receitas culinárias aqui do hospital. Quer dizer, são receitas que as pessoas, inclusive, podem fazer em casa também, né Suelen? Isso, a nossa gastronomia deu tão certo que a gente teve que fazer esse livro, na verdade, né? Onde a gente ia, perguntava como é que faz aquela preparação, como é que faz aquela receita. Então, a gente teve a ideia de criar esse livro, né? Eu escrevi esse livro para o hospital aqui, como você falou, quase 100 receitas. São receitas que a gente faz para os pacientes, para os funcionários. Então, tem todo descrito aqui como que a gente faz a nossa gastronomia. A ideia desse livro é atingir um público, desde aquele que não sabe cozinhar ou aquele que super sabe cozinhar, porque são receitas simples, saudáveis, funcionais e bem nutritivas, que qualquer paciente pode comer. Uma comida saborosa não sobra no prato e acelera a recuperação do paciente. Nunca é bom ficar no hospital, né? É picada, é exame, é tudo. Então, a hora mais agradável para o paciente no hospital é justamente a hora da comida. Então, você oferecer uma comida gostosinha, cheirosinha, com uns temperinhos diferentes, isso levanta, aumenta o apetite do paciente. E, indiretamente, ou até diretamente mesmo, a gente está colaborando para a recuperação deles. Eu estou na cozinha de um outro hospital que também tem este cuidado para com a alimentação de seus pacientes. Aqui, por exemplo, um paciente ficou com vontade de comer bife à parmegiana. E aí, claro que a nutricionista aprovou a receita para ele e o pessoal aqui na cozinha vai preparar o bife. Levar esse lado afetivo, né? É o mais próximo do que ele come em casa. Muitas vezes ele pede uma receitinha ali, que tem a forma como a esposa prepara. A gente traz aqui para dentro da cozinha e reproduz isso aqui para levar esse carinho para o paciente, esse carinho domiciliar, vamos colocar assim, né? O prato chegou quentinho, com todo o carinho. E o Hamilton, que está prestes a ganhar alta, só tem a agradecer. Eu fiquei surpreso que além da comida ser boa demais, o pessoal da Darlene, da Nutrição, veio aqui e conversou, perguntou se está tudo bem, se tem alguma coisa que eu goste, que tem algumas possibilidades, né? Foi surpreendente, eu estou muito feliz, foi muito bem tratado aqui. Eu confesso que eu fiquei impressionado com a qualidade da gastronomia dentro desses dois hospitais, coisa que a gente nunca iria imaginar. Geralmente comida de hospital, a gente faz cara feia, né? Quando tem que comer e às vezes não come, a comida sobra no prato. E é exatamente o que eu falei, né? Se a comida sobra no prato, o paciente não se alimenta, ele demora mais para melhorar, para se recuperar, para sair dali, que é o que todo mundo quer, com uma comida gostosa, bonitona, como essa que você vê na tela, claro, o paciente vai comer, vai encher a barriga e sair logo de lá.